Beleza, agora vamos testar esse lado aqui, mesma coisa, vamos abrir o Threshold, aí tá trabalhando, ataque super rápido, opa, aqui é o rate, aqui é o ataque de compressão, ataque muito rápido, ataque demorado, que deixa passar os transientes. Release, tá longo, release rápido, olha como vai bem mais rápido, a luz, o indicador, agora vamos botar no limite, ok, e aquele botão de power que eu liguei antes, é isso aí, os dois canais perfeitos, com a, aqui é, as entradas são, é, XRL, tá, Canon, com cabo Y funciona muito bem ou direto. O único cuidado que você tem que ter, conforme tá escrito ali, é pra mudar esse botão aqui, ó, bem devagarinho, bem devagarinho, porque se muda muito rápido, ele dá uns estalão, porque tem que trocar, ajustar o potenciômetro, é a única coisa que tem que, que não tá 100%, tem que ajustar esse potenciômetro que não tem no Brasil, é só com a fábrica original deles lá, então não pode mudar rápido aqui o output, bem sutilmente, a pecinha, o bichinho tá 100%, tá 100%, bom proveito.